E aí, pessoal, beleza? Dando sequência à nossa revisão em Geologia, agora vamos falar das áreas de separação de placas, as famosas zonas de divergência. Quando estudamos zonas de separação de placas, é importante você ter em mente que a separação pode ocorrer entre duas placas diferentes ou dentro de uma mesma placa. Como exemplo clássico da divergência entre placas, nós podemos citar aí a formação do Oceano Atlântico, principalmente aqui, trazendo para o nosso lado, entre a placa sul-americana e a placa africana. Quais são as consequências dessa separação? Tomem nota. Primeira consequência clássica, o vulcanismo oceano. Vulcanismo é quando o magma chega até a superfície e resfria. É o resfriamento do magma na superfície da litrosfera. E nessas áreas de separação entre duas placas, como no meio do Oceano Atlântico, nós temos o vulcanismo oceano. Associado a esse vulcanismo oceano, nós temos a formação das dorsais, como é o caso da dorsal mesoatlântica, uma das maiores cadeias montanhosas do planeta Terra. Ela é associada a quê? Ela é associada a esse vulcanismo que ocorre no meio do Oceano Atlântico. Ela pega lá do Atlântico Norte e vai até o Atlântico Sul. Vale lembrar que além da dorsal mesoatlântica, nós temos a dorsal do Índico e do Pacífico. Outro ponto importante para você lembrar dessa zona de separação é a expansão do assoalho oceano. A cada ano que passa, o Atlântico vai aumentando de tamanho. Essa expansão, inclusive, é datada, o que nós chamamos de geocronologia do assoalho oceano. Quando eu falo em geocronologia do assoalho oceano, eu falo da datação das rochas do fundo oceano. Chama a atenção para vocês da Islândia. A Islândia fica exatamente no meio dessa separação e ainda tem um hotspot. Ou seja, a cada ano que passa, a Islândia vai aumentando de tamanho. A Islândia é um país onde nós temos uma intensa atividade vulcânica e se destaca na produção de energia geotérmica. Então, eu falo em separação de placas, vulcanismo oceânico, formação da dorsal mais atlântica e a expansão do assoalho oceano. Agora, quando a gente vai para o outro lado, estudar a divergência intraplaca, ou seja, dentro da placa, o exemplo clássico é a costa leste africana, a região do Rift Valley africano. Ali debaixo daquela parte da África, nós temos uma pluma mantérica que promove essa separação. A placa, ao se separar, acaba realizando ali uma distensão e com essa distensão nós vamos ter blocos descendo, os famosos grames, blocos subindo, os famosos rushs, dando origem a uma grande força tectônica, que quando preenchida com água, nós chamamos de Rift Valley. Ali que nós temos os grandes lagos. A tendência daquela região é essa separação, prosseguir e entrar no estágio 3. O estágio 3, lembra do estágio de formação de abascia oceânica? O estágio 1 começa com a fragmentação da placa, o estágio 2, a força tectônica, o estágio 3, um mar menor, tipo o mar vermelho, e o estágio 4, já com a formação da cruz oceânica, tipo o oceano Atlântico. Essa região da África é a região próxima ao chifre africano, é a região marcada pela presença dessa fossa, uma região de refuteamento e a clássica divergência intraplaca, dentro da placa. Além disso, nós trabalhamos também com movimentos tangenciais entre duas placas tectônicas. Os dois exemplos mais clássicos de movimentação tangencial, nós podemos citar na costa oeste da América do Norte, na região da Califórnia, ali nós podemos citar o famoso sistema de falhas San Andres, é uma área onde você tem movimentação horizontal entre as placas, muito atrito, produção de energia, liberação dessa energia, o que gera terremotos. E podemos citar também um exemplo lá de cima da Turquia, Turquia que tem uma falha famosa, que é a falha da Anatólia Norte. Nós falamos com vocês que existem três grandes cidades do planeta, que esperam três grandes terremotos, Tóquio, Japão, São Francisco, Califórnia e Istambul, na Turquia. Além disso, para a gente fechar essa pequena revisão aqui sobre geologia, vale lembrar dos hotspots, que com hotspots é um vulcanismo intraplaca, é uma anomalia, ocorre no meio da placa, com magma soga, uma pluma mantérica, fura a placa, extravasa e geralmente dá origem a cadeias vulcânicas, formando ilhas no oceano, como é o famoso caso do arquipélago do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, que é na porção central do Oceano Pacífico. O Havaí é um exemplo clássico de hotspots, vulcanismo intra, ou seja, dentro da placa tectórica. Podemos citar também como hotspots a ilha de um arquipélago de Galápagos, pertencente ao Equador, também um hotspot. Um paleo hotspot, um antigo hotspot, podemos citar aí, Fernandes de Noronha, já no Atlântico, foi formado no processo de hotspot há em torno de 12 milhões de anos. Em outro país que tem um hotspot, se destaca a Islândia, que está na zona de separação e também tem um hotspot, dando origem a essas atividades vulcânicas. Vale lembrar que geralmente as atividades vulcânicas em hotspot, nós temos a presença de magmas primários. Magma primária é aquele magma que não é enriquecido com sílica, é um magma de baixa viscosidade e, consequentemente, ele não retém tantos gases. Daí nós temos as erupções mais calmas, como é o caso das erupções havaianas. Beleza? É isso aí. Em breve eu volto com vocês para a gente continuar o nosso esquema da revisão. Forte abraço!